Como é a lei de drogas no Brasil e como pode ficar se o STF aprovar a descriminalização para uso próprio? É libero geral ou não é? O que muda? Vai abrir as cadeias, soltar todo mundo? De que maneira essa decisão pode afetar a sua vida, mesmo que você não use drogas? Esse é o assunto do meu vídeo. Em vez de repetir fake news, vamos entender o que está em jogo, né? Então você já sabe o que fazer. Engaja comigo e vamos embora. Seguinte, o Supremo Tribunal Federal está decidindo se o porte de drogas para consumo próprio é crime ou não é. Está 4 a 0 para o não é crime, por enquanto. Mas ainda faltam 7 ministros para votar, inclusive o Cristiano Zanin, que acabou de chegar no STF. E a primeira coisa que muita gente pensa é o que o STF tem a ver com isso? Quem faz leis não são os deputados e os senadores? Sim, mas você sabe como é que esse processo que está sendo julgado chegou lá? Eu vou te contar. Em 2010, um homem foi flagrado com 3 gramas de maconha e foi condenado. 3 gramas. Isso equivale a uns 3 cigarros, mais ou menos. O advogado dele é um defensor público e ele questionou a condenação porque é óbvio que aquilo não era crime de tráfico. A defensoria recorreu, dizendo o seguinte. O artigo 28 da lei de drogas é inconstitucional porque ele se mete na liberdade individual das pessoas de colocar o que elas quiserem no próprio corpo, inclusive droga. Do mesmo jeito que as pessoas bebem e fumam um cigarro comum. Elas estão colocando para dentro do corpo uma substância que faz mal à saúde, uma droga. Pode ser ruim, mas não é proibido. Cada um sabe o que fazer da sua vida. A única proibição é beber e dirigir, por exemplo. Ou seja, usar uma droga, que é a bebida, e sair por aí colocando a vida de outras pessoas em risco. Mas se você quiser beber longe de um volante, em qualquer lugar, não tem problema nenhum. A Defensoria Pública de São Paulo defendeu que com o usuário de drogas ilícitas seja igual. Se o cara quer se matar aos pouquinhos, ninguém pode impedir. É direito dele, desde que ele não dirija doidão, por exemplo. E qual é o fundamento desse pedido da Defensoria? A lei antidrogas diz no artigo 28 o seguinte. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido a seguintes penas. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo. Ou seja, a pessoa é obrigada a participar de um curso antidrogas. Pois bem, a Defensoria alega que esse artigo especificamente fere o direito individual das pessoas. E esse direito individual está previsto no artigo 5º da Constituição. Esse artigo define os direitos e garantias individuais dos brasileiros. E nada pode passar por cima dele, nenhuma lei. Sim, muitas vezes os deputados fazem leis que são inteiramente ou parcialmente inconstitucionais. A regra constitucional está acima das leis. E é por isso que o STF está julgando isso. O Supremo entrou em cena porque ele é o tribunal constitucional. Ele não julga crime, não julga processo de uma pessoa contra a outra, nem analisa provas dos processos que chegam lá. A única coisa que o STF julga é se a Constituição está sendo cumprida ou então se não está sendo cumprida em qualquer processo que chegue lá. Entendeu até aí? Então vamos em frente. O que muda na sua vida se o STF decidir que o porte de drogas para uso próprio não é mais crime? Então, como você viu no artigo que eu li agora há pouco, a posse de drogas não é penalizada pela lei, mas ela ainda é crime. A pessoa tem que ir para a delegacia, tem que assinar um termo, mas não fica presa mesmo se for condenada. Mas vender droga continua sendo crime. E é aí que começa a confusão. A lei de drogas não estabelece uma quantidade ou um critério para deixar de ser usuário e virar traficante. Ela diz que os agentes da lei têm que analisar as circunstâncias do flagrante. Por exemplo, a pessoa pode ter pouca droga, mas a polícia encontra com ela uma balança de precisão, embalagens de drogas, anotações de venda, dinheiro trocadinho. Tudo isso são indícios de comércio. Nesse caso, mesmo que for pouca droga, a pessoa vai ser enquadrada por tráfico. Agora, se você não encontra nada, só a droga e os objetos que servem para usá-la, aí está na cara que é usuário, né? Só que o que acontece? Como ficou na mão do policial, do promotor e do juiz decidir o que é tráfico e o que não é, vai muito da cara do freguês. Se é preto, pobre e mora na favela, 3 gramas é tráfico. Se é branquinho e mora num bairro chique, às vezes com meio quilo ou até mais, ele ainda entra como usuário. E qual que é o reflexo disso na sociedade? O Brasil nunca prendeu tanto quanto agora. A gente já tem a terceira maior população carcerária do mundo e ela não para de crescer. E está adiantando alguma coisa? Nada! O uso de drogas continua crescendo ano a ano. Não deu um passinho para trás. E se fosse só isso, ainda estava bom, viu? O problema é que essa guerra contra as drogas fornece cada vez mais soldados para o crime organizado. O sujeito é preso por causa de uma pequena porção de droga. Se não era bandido, tem grande chance de virar a partir de agora lá dentro da cadeia. Ele chega lá e é praticamente obrigado a aderir a uma facção. E aí pronto. O que começou com um baseadinho, virou um criminoso profissional. Então, o STF não está liberando as drogas. O tráfico continua sendo crime e punido com cadeia. Mas o que está sendo discutido agora é um critério para definir quem é traficante e quem é usuário, entende? Até agora, a maioria votou para descriminalizar só a maconha, que é leve e é usada como remédio para muitas doenças. Se descriminalizar, vão abrir as portas das cadeias e vai sair todo mundo? Não. Hoje, 30% dos presos do Brasil, mais ou menos umas 300 mil pessoas, estão presas por tráfico. A maioria traficante mesmo foi pego negociando ou transportando uma grande quantidade de drogas. É óbvio que isso era comércio. Mas tem uma parte desses presos, sim, que eram mesmo só usuários. Esses podem ser soltos. Outra coisa que muda. Se continuar proibido vender, mas não é proibido usar, então a pessoa vai poder plantar em casa para consumo próprio. Mas não pode fornecer para ninguém, nem de graça. Se repassar para outra pessoa, vira tráfico na hora. Reparou que eu passei o vídeo inteiro falando sobre esse assunto e nem toquei no nome do governo? Exatamente porque o governo não tem nada a ver com isso. A decisão do STF é em cima de um processo de um brasileiro comum e pode afetar todos os outros brasileiros comuns também. Mas essa decisão não tem nenhuma ligação com o governo federal. Embora muita gente ache que tem, fique falando bobagem na internet. Uma aprovação do STF derrubaria a lei antidrogas? Não, só deixaria de valer o artigo 28. Mas todos os outros continuariam valendo normalmente. E afinal, isso é bom ou é ruim pro Brasil? Olha, só de parar de alimentar as facções com mais soldados, eu já acho que é um ganho enorme pra todo mundo. Mas pra mim o mais importante é outra coisa. Se a descriminalização for aprovada, o Brasil vai começar a separar o bandido, aquele que vive do crime, daquele cidadão comum que fez algo errado, mas não é um criminoso. Afinal de contas, segurança pública é isso. Né? O que você acha? Me conta aí. O que você acha 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 que